Olá pessoal, bem, Microsoft lançou o update do Windows 8.1, houve a promessa de que voltaram o menu iniciar, mas, mais uma vez, isso não aconteceu. Bem, como sempre, eu faço os vídeos falando realmente o que é. Não tem patrocínio, não tem nada aqui. Então, vamos lá. Essa atualização, ela ainda está sendo disponibilizada, ela saiu ontem, certo? Mas ela ainda está sendo disponibilizada com as pessoas. Você que tem o Windows 8 ou 8.1 original, só procurar no Windows Update, ok? Essa atualização, ela trouxe na interface Metro, né, aquela, essa tela que tem os mosaicos, acrescentou um botão para busca, coisa que antigamente só você começar a digitar já ia, não precisa de clicar nesse botão. Um botão para desligar. Eu, particularmente, utilizava simplesmente Alt F4 no desktop e já aparecia o menu para desligar ou, quem está usando o Windows 8.1, clicava com o botão direito no símbolozinho do Windows, no canto inferior esquerdo da tela. O que mais? Agora, quando você clica com o botão direito em um dos mosaicos, você tem a opção de minimizar, mudar o tamanho do ícone ou algo assim. Agora, você tem a opção de fixar um desses mosaicos, né, ou alguns desses mosaicos, desses aplicativos do Windows 8 na sua barra do modo desktop, certo? Existe agora uma barra de menu em cima que tem o minimizar do aplicativo com o nome dele, mas ainda não é possível sequer rodar os aplicativos do Windows 8 em modo janela. Você levando o conteúdo do mouse para o canto superior esquerdo. O menu com os aplicativos aparece agora de forma mais rápida, mas nada que melhore essa interface, certo? A Microsoft ainda está tentando empurrar força esse modelo do Windows 8, esses mosaicos para o usuário desktop. Ela ainda tenta isso, ela quer forçar ao máximo a gente usar esses aplicativos, afinal de contas, ela vende aplicativos e como a Apple tem a App Store, como o Android também tem sua loja, ela quer forçar o usuário, mesmo que seja do desktop, a utilizar. Ainda mais, né, que o tablet dela, o Surface, é um fracasso de vendas, é um fracasso em utilização, em tudo. Não é bom mesmo, o iPad ainda é melhor, mesmo, né, a Samsung junto com o Google, com seus Galaxy Tabs e por aí vai, ainda é melhor, né, todo mundo sabe que a Microsoft ainda não tem quantidade de aplicativos suficientes ou bons, né, ao ponto de competir com as concorrências. Resumindo, né, ela chegou tarde, né, ela sempre se acha a rainha da cocada preta, né, e ficou para trás e agora está sentindo isso. Mas, com as mudanças, né, na direção, graças a Deus, Steve Palmer saiu fora, né, não está mais coordenando, não é mais o CEO da Microsoft e o atual parece que tem uma mentalidade mais madura, né, uma pessoa que tem uma coordenação mais consciente. Aí só nos resta, né, esperar que esses conteúdos, que essas melhorias venham a agregar algum conteúdo para o Windows 8. Mas, acredito mesmo que vai acabar ficando com o Windows 9, ok? Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo, clique em gostei, compartilhar e assine o nosso canal.